Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão me assistindo. Desde já agradeço a cada um de vocês que está compartilhando não somente esse vídeo, mas outros vídeos que eu tenho aqui no canal em meio de comunicação. Se você faz isso, já tenha o meu respeito, o meu carinho pela sua pessoa. Se você quiser, não é obrigado, se você quiser cadastrar na corretora a qual eu opero já há muito tempo, o link dessa corretora está aqui abaixo, tem um link de um vídeo explicando passo a passo como fazer o cadastro nessa corretora. Esse tempo que eu estou operando na corretora, não tenho que reclamar da corretora, não tenho. Eu só tenho que agradecer. O spread dela é um spread muito baixo. Os pagamentos, tem diversas formas de pagamentos, de script com edis, netelli, pix, tem muitas, entendeu? E o mais importante é a atenção que a corretora dá. Aproximamente, quando você abre uma conta nela, você tem a sua gerente ou o seu gerente, que tem o número do WhatsApp, você já pode estar entrando em contato, se caso acontecer alguma coisa, comigo nunca aconteceu. Porque se um dia acontecer, eu sou o primeiro a meter o pau. Mas por enquanto, tenho o meu respeito e o meu carinho pela corretora, que continua da forma que você está fazendo. Se a corretora, tenho certeza que é uma corretora de visão, não é engano que ela está no terceiro lugar nas corretoras do mundo. Então, não é uma corretora safada. Tem muita corretora safada, pilantra, entendeu? Que muitas das vezes você pede o seu pagamento e muitas das vezes fica aquela enrolação. Aquela enrolação. O dinheiro não é deles, o dinheiro é seu. Então, por que essa enrolação? É corretora, se pilantra. Eu, eu, não tenho por enquanto falar nada. Tem pessoas também que se entrou, se cadastrou nessa corretora e pessoas mesmo muito felizes. Muito felizes. Então, pessoal, o motivo desse vídeo aqui é falar sobre aquela conta de 4 dólares e 40 centavos. Ela não quebrou, não quebrou, continua viva, continua viva e bem viva. Então, o assunto de hoje é sobre essa conta de 4 dólares e 40 centavos, que eu comecei lá atrás e eu quero mostrar o valor que ela está aqui hoje, entendeu? O valor que está... Mas antes de eu dar continuidade, eu preciso fazer algumas alertas, porque tem muitos iniciantes que estão começando agora. Tem muito aventureiro, muito viciado. E esse tipo de pessoa precisa ser alertado. Entendeu? Primeiramente, vai um alerta aqui, velho. Quer comprar um curso, um robô, uma metoria de qualquer pessoa que seja na internet? Faz isso, velho, que eu estou passando, porque ninguém, ninguém vai falar isso. Eu sou o único, o único na internet. Então, vai essa dica. Quer comprar um curso, um robô, uma metoria de qualquer pessoa que seja? Chama a pessoa, velho, em uma live. Vê a fisionomia da pessoa, como você está me vendo aqui. Tira todas as suas dúvidas. Depois que você tirar todas as suas dúvidas, pede o relatório, o MQL4, MQL5. E fala para eles enviarem um relatório e acompanha essa pessoa pelo menos um ano, velho. Um ano. Depois de um ano, aí você vai tomar a decisão se você compra ou não compra o curso, a sua metoria ou o robô da pessoa que seja. Se você não fazer isso, tu já está ferrado. Porque esse mercado, o que mais tem é gente desonesto, golpista. É o que mais tem, velho. Tem muita gente. E por causa disso, que você não está fazendo o que eu estou explicando, é que você acaba se ferrando. Por causa da sua burrice. Então, aí está um alerta. Está um alerta. Eu já me lasquei. Então, é aquele ditado que as pessoas falam. Não ensinam o padre a rezar a missa. Não ensinam o pastor a orar. Porque ele já sabe. Isso, entendeu? Então, o que eu não quero de ruim para mim, não quero para vocês. Então, para vocês, velho, que aventureiro. Para vocês aí, que é iniciante. Ou até para você mesmo que é viciado no Forex. Porque o Forex, na realidade, acaba criando um vício. Um vício. Entendeu? Um vício. Então, para vocês aí, que querem um negócio sério, um negócio honesto, faz isso que eu estou explicando. Entendeu? Outra coisa que você está sabendo, que esse mercado, qual eu estou fazendo, é renda variável. É ganho com alto risco. Se você não estiver disposto a perder, não entra, velho. Não entra. É renda variável. O que é renda variável? É ganho com alto risco. Você pode ganhar muito. Pode ganhar muito nesse mercado. Talvez, não estou te garantindo nada. Talvez, talvez, você pode melhorar de vida como você pode ficar rico. Rico. Mas tem um lado negativo. Se tu não saber, a sua situação aí pode ficar muito mais pior do que já está. Estou falando toda a realidade nua e crua da forma que ela é. É dolorido ouvir a verdade? A verdade machuca pra caramba. Mas lá na frente você vai me agradecer. Diferente da mentira. A mentira te abraça, te beija. Te dá todo o conforto do mundo. Mas lá na frente tu vai botar a corda no pescoço e vai se matar. Então é melhor ouvir pela verdade. Dói, mas vale a pena. Eu estou falando que nua e crua. Se tu quiser parar de me seguir, não estou nem aí. Estou nem aí, velho. Estou falando a realidade. Outra coisa aqui, pessoal, que eu quero deixar alertado. Tem muitas pessoas, velho. Mas muitas pessoas que estão procurando esse mercado como uma fonte de renda. E é uma pessoa que quer ficar rico da noite pro dia. Ele não precisa de dinheiro, não é pra hoje. É pra ontem. Entendeu? E chega aqui, meu amigo. E o mercado vai colocar você no teu lugar. Com certeza. O mercado vai fazer como ele fez comigo quando eu comecei no mercado. O mercado descia dois tapas. O primeiro tapa eu joelhava e o segundo tapa eu desmaiava. E aí, só que eu era muito persistente. De tanto apanhar, eu sempre ficava em pé. Sacudia o poeirão ali. Ficava em pé. E o mercado olhava pra mim. Caramba, velho. Tu é muito persistente. E graças a Deus, de tanto apanhar, de tanto apanhar. Graças a Deus, não desisti. E parei de ser aventureiro. Parei de ser um viciado. Parei de fazer loucura no mercado. E levar mais o mercado a sério. Eu abri a mão de sair no feriado. Abri mão de sair com minha própria família. Com pessoas maravilhosas pra estudar, se dedicar. Entendeu? Enquanto muitas pessoas estavam de boa. Estavam estudando. Faz a mesma coisa. Se tu quer isso pra sua vida. Estuda. Estuda. Entendeu? Pega isso com unhas e dentes. Para de ficar na corrente de trás de milagre. Porque não existe. Não existe milagre no mercado financeiro. Eu, né, eu, tu não trabalho, velho. Com certeza. Eu tenho certeza. Eu não tenho certeza de porcaria de nada. Entendeu? Não tenho certeza de nada. Ninguém tem. Ninguém tem certeza. Por que ninguém tem certeza? Porque o mercado é economia de país. Ninguém sabe pra rumo que o mercado muitas das vezes vai. Eu trabalho com probabilidade. É isso que eu faço. Probabilidade é uma porcentagem. Se tem 40% que vai subir, 60% que vai descer, eu vou naqueles 60%, que é muito maior do que nos 40%. E é isso que eu faço. Mas bater no meu peito e falar que eu tenho certeza? Eu não tenho certeza de nada. E pessoas que te prometem certeza, vai mudar a sua vida, inventando um monte de história, ele tá te iludindo pra você comprar o curso dele, encher o rabo de dinheiro, sair fora do país e você se fuder. Entendeu? Então para com essa bobeira, velho, de dinheiro fácil, porque aqui não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Dinheiro não cai do céu, não nasce de um pé de árvore pra você tá fazendo essas loucuras. Estuda, se dedica. Leva esse mercado a sério, como os americanos, como os japonês e outros países levam. Entendeu? Estuda, velho, se dedica. Eu podia muito bem não estar falando isso pra você e deixar você se fuder, se lascar, se rebentar. Porque as próprias corretoras, eles sabem disso que tu vai se lascar. Eles sabem disso. Mas eu, velho, eu falo a verdade nua e crua. Nua e crua da forma que ela é. Eu pouco me imposto se tu quiser, se quer parar de me seguir. Eu não vendo o curso, não dou mentoria. Entendeu? E se você tentar fazer um curso comigo e ficar batendo a seteca, pode ter certeza que eu vou te bloquear. Com certeza. Belezinha? Porque eu não tenho interesse. O que eu já passei pra vocês aqui, pessoal, ninguém vai passar pra vocês. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém esquece. Tô falando aqui a realidade, velho. Se tu quiser pegar, pra mim pouco importa. Mas aqueles que são um pouquinho mais inteligentes que pegar, vai se dar bem. Leva o mercado a sério como uma profissão, velho. Não vem com brincadeira, tu vai se ferrar. Eu considero esse mercado, é como se fosse de um hospital, o diretor do hospital, te pegar do jeito que você tá aí, no ICRU, pegar você pra fazer uma cirurgia de um cara que acabou de acontecer um acidente, tu vai acabar de matar o cara, velho. Entendeu? O cara tá lá com a perna toda arregaçada lá, tu vai acabar de arrancar a perna dele. Entendeu? Tu vai acabar de matar o cara. Porque tu não tá preparado, velho. Pra você fazer uma cirurgia em qualquer pessoa, você tem que ter, no mínimo aí, estudar bastante. Cinco, sete anos ou dez anos estudando. Dentro de uma faculdade, numa escola. Só tem profissionais capacitados pra isso. Depois que você sair daquela escola ali, você vai pegar um diploma, entendeu? E você vai tá capacitado pra fazer uma cirurgia. Depois de sete, oito ou dez anos. Isso se não reprovar ainda. Você que tá começando agora no mercado, não, eu já sou trader, eu sou, eu já sou, tu não é nada, velho. Eu, eu, né, eu, eu não sou nada. E olha que eu tô tendo os resultados. Eu não sou nada, avista uns grandão que eu sempre sigo. Eu não sou nada, velho. Então o que que eu quero botar na cabeça de vocês? Pra vocês pararem de loucura, velho. Pararem de loucura e fazer o negócio certo. Fazer, começar a caminhar com o negócio certo. Para de ficar, velho, naquelas ilusões. Entra em grupo, sai em grupo, entra em vídeo, sai em grupo. Eu, né, Hilton, velho. Eu, eu botei uma coisa na minha cabeça. Desde quando eu botei, eu comecei a andar nesse mercado. Eu quero aprender. Eu não queria ganhar dinheiro, eu queria aprender. E quando eu ganhava trinta e cinco centavos, vou falar de novo. Quando eu ganhava trinta e cinco centavos, e muitas das vezes tinha amigos meus, que os caras eram gênios, entendiam de tudo, análise em gráfico, tudo no mercado. Tinha um deles, né, eram vários, mas tinha um deles que ganhava dois mil dólares, mil dólares, oitocentos dólares por dia. Ostentava com aqueles oclão, parecendo uma tampa de panela na cara, nada contra, mas viajando, né. E o que que aconteceu? Esse cara, velho, sempre me humilhava. E se ele falasse pra mim, se eu dependesse do que Hilton ganha, eu passava fome. O cara ganha trinta e cinco centavos, velho. Parece que acertou na loteria, ficou na felicidade. E eu, velho, tu não vai ver de mercado. Ele, claro que eu vou, olha o quanto que eu tô ganhando. Mas aí, o que que aconteceu? Tempo foi se passando, eu sempre ganhando centavinho de centavinho. Meu investimento muito pequeno, né. Eu não queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar experiência, eu queria ganhar conhecimento. Porque isso vale muito mais do que dinheiro. Porque ninguém vai tomar isso de você. E eles não queriam ganhar conhecimento, não queriam estudar, eles queriam ganhar dinheiro. Aí foi a hora que eles se ferrou. Se ferrou bonito. Porque esses caras, todos esses caras que se diz meu amigo entre aspas, que tava mais pra ser meus inimigos, todos eles desistiram do mercado. Todos eles desistiram. Voltou pra aquele trabalhinho fuleira deles lá, que eles gostam, né. Nada contra, né. Mas voltou pra profissão dele. E aí, o cara que ganhava trinta e cinco centavos, sempre ali devagarzinho, devagarzinho. Eu tô vivinho aqui da Silva até hoje. E esses caras que ganhavam dois mil dólares, um deles que me humilhava muito, um dia, ele pegava, ele tinha quatorze mil dólares. sempre ficava batendo na tecla pra mim, fazer eu operar com o dinheiro dele. E eu sempre falava pra ele, não, velho, não gosto de operar com o dinheiro de ninguém. Não gosto de operar com o dinheiro de ninguém. Se você insistir, eu vou te bloquear, velho. Para com isso. E aí, eu venci ele pelo cansaço. E aí, ele passou o dinheiro dele, os quatorze mil dólares, para um cara que se diz trade, e o cara operava pesado. E ele sempre ostentando, porque ganhava grana. De fato, ele ganhava, ele me mostrava, eu via. Mil dólares, oitocentos dólares, até dois mil dólares por dia. E o cara operando lá, com a continha dele, quatorze mil dólares. E eu me humilhava pra caramba. Eu acho que o dinheiro subiu pra cabeça. E eu devagarzinho sempre. Como eu sou pé no chão. E aí, moço, chegou um tempo que eu estava aqui em casa de boa, e ele pega e me liga. Desesperado. O cara tinha quebrado o único, tinha quebrado o investimento dele, quatorze mil dólares. Quebrou o investimento dele. Ele era o único dinheirinho que ele tinha pro sustento da família dele. O cara não fazia, o dinheiro que ele ganhava, não fazia investimento, não fazia nada, só estourava. E aí, meu amigo, desistiu do mercado. Até hoje, ele está fora do mercado. Isso já tem uns oito ou nove anos, se eu não me engano, ele está fora do mercado. Entendeu? E eu estou aqui vivindo a Silva. É igualmente, eu estou falando aqui, muitas pessoas, leve isso com brincadeira, e tu vai se ferrar. Vai se ferrar bonito. Por isso que eu não vendo custo, não dou mentoria, eu não faço coptrade pra ninguém. Eu tenho coptrade, mas eu não passo pra brasileiro, porque eu não tenho interesse. Não tenho interesse. Entendeu? Então, pessoal, as verdades que eu estou falando aqui, que ninguém vai falar isso pra você. Então, leva o trem a sério, velho. Leva o trem a sério. Para de ficar em grupo, entra em grupo, WhatsApp, é tanta bagaceira, procurando robô milagroso, indicador milagroso, tu não vai encontrar, velho. Ninguém sabe de nada no mercado. Você só vai se dar bem nesse mercado se você estudar. E muito. Se dedicar. Se dedicar mesmo. Ou tá com pessoas que pegam na tua mão ali e falam, velho, é aqui. Quando você vir com tapa, o cara pegar um chinelo desse e pá na tua mão. Volta a fazer o que tu tá fazendo, rapaz. Tu vai achar ruim, vai ficar cara feia? Mas depois tu vai agradecer essa pessoa que tá te corrigindo. Porque o vício é trem do demônio. E tem muita gente desse jeito. É muita gente, velho. E não são poucos. Então, vamos falar sobre essa continha aqui. Essa conta aqui, velho, não é conta demo. Conta demo, quando você faz isso aqui, deixa eu puxar ela aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aí, tá vendo? Quando a pessoa faz isso aqui, ó, lá em cima, tá vendo? É conta demo, tá vendo? Não é. Parece um nome assim, demo. Não é, ó. É conta real. Conta SN. Conta SN. Tá vendo lá, ó? Viu? É conta SN. É conta real. Conta real. Essa conta. Essa conta eu comecei com 4 dólares, velho. E 40 centavos. Quem é essa pessoa no YouTube? Seja quem for que faz isso que eu tô fazendo. Quem é essa pessoa? Não conheço ninguém, velho. Não conheço ninguém. Entendeu? Então, eu tô mostrando pra vocês, se você tiver, velho, disciplina, foco, estudar bastante, você vai ganhar um batman do conhecimento. E conhecimento, ninguém vai tomar isso de você, velho. Ninguém. E se tu tiver isso, tu vai fazer grana. Eu tô fazendo aqui, mostrando pra vocês com a conta ridícula. De 4 dólares e 40 centavos. Vou mostrar pra vocês quanto que essa conta tá. Ó. Ó lá. Tá vendo? Só de lucro. Só de lucro, velho. Eu tô com 60 dólares de lucro. Eu comecei essa conta, tá vendo? Não me balance. Eu comecei no dia 8, de janeiro. Entendeu? De 2024. De 2... É, em 8 de março agora, 8 de março, eu completo 2 meses com essa conta. Não tenho 2 meses. Só vai completar 2 meses, 8 de março. 8 de março, completo 2 meses. Então, essa conta não tem 2 meses. Já cheguei aí, ó. Mais de 1.400. Mais de 1.400%. Não tô contando ali com o meu depósito. Tô contando com 60 dólares, ponto, e 72. Já passou de 1.400% em menos de 2 meses. Essa conta. E tô indo devagar, vai. Eu não opero essa conta todos os dias. Não. Todos os dias, não. Essa conta eu costumo operar uma vez ou duas vezes na semana. Se não tiver oportunidade, eu opero só uma vez na semana. E não opero mais. Tô indo muito devagar com essa continha. Tá aí, ó. É aquilo que eu sempre falei. Que Deus me dê força pra me continuar colocando isso aqui pra vocês. porque eu sei que essa conta vai ficar grande e quando fica muito grande, eu não quero que, entendeu, vai abalar muita coisa. Entendeu? Então, Deus me dê força e sabedoria pra mim estar dando continuidade. Porque se Ele não dá, quando chegar 100 dólares, entendeu, eu posso não colocar mais. Ou talvez posso dar continuidade. Então, pessoal, muitas das vezes meu canal é esse aqui, a realidade. Se tu vai gostar ou não gostar, tô pouco me lixando. Entendeu? Mas se você não levar o trem a sério, infelizmente, tu é mais um. Esse mercado não é brincadeira. É coisa séria e é muito séria. Esse mercado, a economia de país, isso não vai acabar. Não vai acabar. Já aconteceu tanta coisa no mundo e o mercado continua aí. Entendeu? Se quer viver de mercado, regaça a manga da sua camisa, tranca no seu quarto, estuda e muito. Mas muito, velho. Através dos estudos, você vai ganhar muito conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém vai tomar de você. Agora, se você não estuda, nem Deus que tá no céu vai poder te ajudar. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu vou estar sempre fazendo o vídeo ou também vou estar quando vou estar sempre colocando também alguns sinais meus no grupo. Mas não fica muito dependente de mim. Tenta aprender. Entendeu? Eu sou apenas um tento. Eu apenas tento ajudar. Eu não sou obrigado. Eu apenas tento ajudar. E é que eu já ajudei muita gente. Muita gente. Você não tem um pingo de noção. graças a Deus tem pessoas que eu tenho muito respeito, muito carinho pelas essas pessoas. Muita mesmo. E que a nossa amizade possa continuar pra toda a vida. Tenho muito respeito, muito carinho pelas essas pessoas. que eu estou a ver. Obrigado.